Hello ladies and gentlemen, eu sou o Delvis e sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje o nosso 14º episódio de Pokémon Unbound Episódio passado a gente deu uma fuga do mundo do Giratina, do mundo invertido, né? E agora estamos em Anti-Easy City pra dar conta do Big Mole, que é o líder de Nazo que a gente precisa dar conta Pra poder prosseguir com a nossa história, ir pra Crystal Peak e ver quais são os planos de Acklove, né? Teoricamente, em Crystal Peak existe a arma secreta, então acho que lá que a gente tem que ir, né? Então vamos dar conta de não entrar no centro do Pokémon, ô caceta Vamos dar conta de ir pro líder de Nazo, a equipe deu uma leve mudadinha, tá? Eu acabei pegando de volta, ninguém mais, ninguém menos que o Noibat, que agora evolui pra Noivern Mas ele ainda tá no grind, ainda eu tô precisando dar uma grindada nele, ele ainda está nível 49 Então ele em breve vai tá na sua forma final, né? Mas tá bacana Acho que nesse ginásio eu vou capitalizar nas resistências, tá? Por isso que minha equipe tá assim, são Pokémons que tipo, na sua maioria tem resistência O único que não tem mesmo é Bessie e Wally, mais um, Gengar, Quaker e Noivern tem resistência, né? A pena é que os Pokémons que eu tinha upado, a grande maioria deles eram tipo, é, o Avalangue, Pyroar, né? E como consequência, esses caras sofrem muito, né? Pelo menos o próprio Aggron, ele tem um status de defesa muito alto, né? Então você pode beneficiar a gente Aqui tem, hum, tem um box que a gente pode pegar, legal Ah, eu também tinha Gardevoir, né, mano? Mas eu não sei se eu vou usar Gardevoir, cara Porque se for ver os golpes que eu tenho, a única coisa que vai funcionar vai ser Medical Leaf e ficar dando Calm Mind, né? Talvez eu tenha que mudar essa estratégia mais pro futuro, né? Esse é o ginásio de Antizis Acho que você consegue sobrever ao anel e vencer o grande Mou? Boa pergunta, né? Esse é o desafio do anel do ginásio Antizis, regras As regras são simples Escolha um Pokémon para batalhar três Pokémons Espera, um Pokémon para batalhar três treinadores seguidos? Cada treinador também será apenas um Pokémon Tá, você pode usar o Pokémon que quiser no anel Mas não pode usar movimentos voadores, psíquicos ou fadas nessas batalhas Para movimentos que mudam seus tipos de batalha, só ligamos ao tipo que esses movimentos viram Não gostamos daqueles tipos aqui do anel E o grande Mou não deixará usar os mais comuns desses movimentos no seu time se chegar nele Ahn... Se alguns tipos aparecerem iguais no seu time, vamos banir os tipos na ordem voador Uhn... Digamos que você tem um Cluquerno e um Alakazam Você não poderá usar o movimento tipo voador contra o grande Mou Já que voador vem antes de psíquico, entendeu? Tá, não fica confuso Tá, vou entrar É, você acha que eu quero segurar esses Pokémons pra você? Vai jogar esses Pokémons no PC e até ter apenas um Que vagabundo Bom, então a gente sabe que o Neuvern, mano, eu não sei se eu quero capitalizar nele Talvez eu possa tentar Eu vou tentar aí com ele Vou tentar dar uma grandada então Porque ele tem Dragon Pulse, que bate bem forte Outra coisa que eu posso fazer Eu dei uma caminhadinha porque aqui à esquerda fica Thundercat Mountain Eu achei o time pra Thunderbolt, cara Thunderbolt é uma cobertura bacana Não vou negar É, não, ele não aceita, bom, tudo bem O Switch seria interessante Eu sei que a gente não tem como trocar de Pokémon nessa batalha específica Mas seria interessante, cara Posso aprender Water Pulse também Ah, mas eu vou, francamente Eu queria que ele aprendesse Thunderbolt, cara Mas não vai ser o caso Vamos entrar aqui Fique aqui Ele vai chamar alguém É isso mesmo Vou te derrubar fora do anel antes mesmo de você começar Ah, meu Deus Ah, quem será de mim? Tá, só aqui nível 50 já Isso é preocupante pra mim Eu posso usar Rust, mano? É uma boa pergunta, sabia? Vou dar Dragon Pulse aqui Sou mais rápido, isso é bom Deu um dano sólido, legal Ele tá espante Aí, é óbvio, né, velho Que bagulho de cotoco Não, 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 não Eu sobrei com 1 de vida, que legal Bom, XP Nossa, quase nada, hein Vai se ferrar Fechou Ah, ele healer meu Pokémon Beleza Seu Pokémon foi curado Fechou, menos mal, então Achei que ia ter que dar um Rust aí no meio da próxima batalha Poliweth Se eu tivesse Thunderbolt aqui seria uma delícia, hein Bom, vai dar Body Slam Não me paralisou Sucesso Isso aqui vai ser de graça Ou não Bom, vou dar um Rust aqui só pra dar sacanagem Ah, não posso usar o Rust, ok Haha, que legal Não, Dragon Pulse e levamos o Poliweth Chave Mais XP pro Noiver Noiver chegando em nível 50 Isso é bom pra gente Sua força é admirável Muito obrigado, meu rei Próximo Me vença e vai ser suave de chegar o Big Mow Cara, que autoestima, hein Embora Embora você tem um Embora Haha, desculpa Mano, eu tô atacando só Dragon Pulse E os caras, os caras tão falecendo um atrás do outro, mano Acabou já? Você sobreviveu a anel Um trabalho, criança Vai por aquela porta se quiser batalhar com o Grande Mow Tá, dá licença Eu pegava esse Pokémon de volta, né Então tá Eu posso por a BS só pra fazer hazards, né Eu não sei se eu tenho algum item que pode me beneficiar Tipo uma... Eu pensei sinceramente se eu tivesse o Rocky Helmet Mas acho que eu não tenho, velho Se eu tivesse, seria muito bom Não, não tenho Tinha que fazer side quest, mano Mas vocês me falaram que as side quests são tudo cumpridas pra caramba, né Fazer durante o episódio é complicado O que dá pra fazer por enquanto, então É dar um Bear Juice Não sei se Bear Juice vai adiantar de muito Bear Juice é mais pra Little Cup, né Pra dar pra um Agro, tá ligado? Bom, vamos lá Seguindo em frente É o Big Mow Você tem dois capangas na moral? Ô, brother Ô, brother Nossa, ele é grande mesmo Não é o tamanho dele? Comprado a minha Ah, sede Mas olha a lixeira Abrir Tem o Pokémon comendo lixo na lixeira O Pokémon atacou Que legal Muito bom Você pode ser atacado por um Pokémon no meio do ginásio Eu não sei por que eu fui checar a lixeira Mas eu fui Gostei de salvar o jogo? Sim, senhor Bem, olha quem decidiu acabar com o meu Ted Você é aquela criança que eu topei na Rota 16, não é? Então seu nome é Delbis Ha, então é melhor eu me introduzir propriamente também Todos aqui me chamam de Grande Mow Eu sou a única coisa em Antizes mandando o submundo sob controle Todas as gangues estão nos meus pés, entendeu? Não importa o quão grande fiquem Sempre vão lamber minhas botas Que vagabundo Porque você não chega aonde eu cheguei sendo um covarde Então vamos Vamos ver o que consegue fazer ao chefão de Antizes City Tá, a gente não pode usar golpe de voador É uma pena, porque a gente não vai ter como usar Nosso amigaço Russo Se tivesse um Focus Band Seria legal aqui pra poder acertar esse Delphorox com mais Ah, não, é Eu sou mais rápido que um Conkeldor, ok Eu não achei que ia ser mais rápido Rain Punch, tá? Você vai me usar de Halfpack, entendi Bom, pra não dar chance pra você Vou trocar pro Gengar já Não quero você usando essa porcaria de Halfpack aí, não Aquele abraço Vou dar um Tóxic Será que ele tem? Sacre Punch ele não vai ter Se fosse Sacre Punch ele teria ido já Stone Edge Ele acertou? É sério? Ai, 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 ai Crítico Isso não tá nem um pouco engraçado, viu? Bom, a gente sabe que psíquico a gente pode usar contra ele Porque o tipo que vai ser proibido Teoricamente é voador Que aí vem primeiro Fechou Poise morreu Atacado em Punch Ah, ele não vai morrer Pro Poison Verdade Vou dar um Bullet Punch só pra finalizar rápido Aquele abraço Tchau Não sei se ele tinha Bullet Punch também Mas não vai saber Pangoro Hum, isso vai ser chato pra mim, viu? Tá, posso tacar o Zoom E um golpe fada Acaba com a carreira inteira desse Pokémon, né? Dazzling Green Ele vai dar Bullet Punch Uh, isso dói Ui, 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 ui Training Kiss talvez, viu? Porque eu acho que levaria Eu pegaria ele de Half Pack, hein? Tudo bem Aí vamos Não pensei na prioridade dele Mas faz sentido Bunch Punch é um ótimo golpe Fazendo um Pangoro Lucario Agora é Metal Voltou Metal Vai ter alguma coisa pra Metal, velho? Quaker, eu acho, né? Que eu tenho pelo menos golpes de tipo água, né? Liquidation Ah, é Mega Lucario Ai, que legal Não é um Thunder Punch Aposta quanto? Mano, eu sou ainda mais rápido que um Mega Lucario Isso é muito louco Uh, Drop de Defesa Você é brabo Dragon Pulse Hã? Tá, né? Achei que você ia ter um pouco mais de cobertura Ele tirou do cara Vagabundo Me deixa um Drop, Vagabundo Tá com o Hariyama Ok Dá Drop, Dá Drop, Dá Drop Ai, meu Deus Esse Hariyama é parrudo pra duas cacetas, velho Ele pode ter no off, mano Eu não quero tacar o Wally, mano Nem o Zoom, nem o Noiver, né? Eu acho que eu vou sacrificar a Quaker, meu Paciência Vamos fazer o máximo que a gente consegue fazer com esse Hariyama E a paciência Fake out Ai, bruh Knock off aí vindo, ó Ai, ai, ai Eu tinha algum item? Não lembro se eu tinha algum item, mano Bom, vai vir o Noiver agora Com Outspeed e Dragon Pulse E deve levar? Ah, eu espero do fundo do meu coração Não levou Vai dar uma knock off Mas não tem nenhum item, tudo bem Tá tranquilo Mais um Dragon Pulse e levamos V-51, ótimo Tem o Wind Lucario volta Cara, delicado Esse margão do Lucario, hein? Cara, se eu tivesse Pyrola aqui Seria um legal agora, hein? Porque eu não Ah, eu posso ir de Wally, né? Dar neutro Porque o Noiver Ele não consegue dar neutro nele Por conta do tipo agente de metal Fechou Tá bom Vou dar pro Psychic Vai dar um dano legal Não Ué, foi neutro? Bruh Ok Outspeed Eu tanco? Ai, não Mas tudo bem Noiver ele vem E ele dá outspeed no Lucario Se um Metagross deu, né? Então, outspeed chega aí rapidinho Fechou Levamos Por último, Minxau Ok Não sei como bem a gente tá aqui, hein? Mano, Noiver é muito rápido Graças a Deus Ah, bacana Dar na knock off Não tem nenhum item Paciência E Dragon Pulse Mano, foi mais fácil do que eu imaginava, viu? Gente, teve genasias que foram mais desafiadores Pra ser bem honesto A gente faz um preparo bem maior Ha, ha, ha Eles deviam começar a te chamar de Grande Delbis Grande, obrigado Bacana, bacana Gah Esse tempo vencendo só peixe pequeno me deixou mole Mesmo com todas as regras pra me deixar com todas as caras Ha, ha, ha Caras ou cartas? Eu não li direito Certo, você me pegou Mesmo antes e sendo que é Ainda tem a classificação oficial como líder E um líder de nasa entrega isso a qualquer um que o vence Insígnia Ring de Grande Mou Oh, da hora essa insígnia Bonita, mano, juro Essa é a insígnia Ring Todos os pokémons trocados até o nível 57 Saberão quem é o chefe E você também pode subir os penhascos rochosos com o movimento Rock Climb Diga se isso não é útil Ah, é Acho que pode ter isso Chame de presente de boa vontade do Grande Mou Drain Punch Bravo Gosto Drain Punch acerta forte e drena a vida do seu oponente Bem, o que tá esperando? Casca fora Você é muito bom pra estar perdendo tempo aqui Há peixes muito maiores fora dessas paredes Vaz daqui e seja o rei do lago de uma vez Nossa, cara motivacional, velho Caramba Tô pra se port e pegar o barco pra Borreos Leste Fechou Bom, ainda vamos nós, né, meus amigos Eu não sei se se port fica pra cá Antices port Não, esse é o porto de Antices Então nada a ver Nada a ver, irmão Se não me engano é seguindo aqui pra cima, na real Aqui Aqui tem um palhacito, aqui Depois Rock Climb Oh, senhor sol Sol, senhor sol dourado Por favor, brilha em mim Hã? Gengar, dane-se Oh, sol 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 dourado Por favor, brilha em mim Não faço ideia Mas pra cá Tem esses amiguinhos pra cá Fui instinto pelos meus superiores a dar esse HM Pra qualquer treinador vindo por aqui Ele que me deu o Rock Climb Até a ponta de ser arrumada Você precisa desse Rock Climb Se quiser chegar em Seaport City Apenas vá pra aquela parede E rochose ali e use Então aqui, ó Fechou E lá vamos nós para Seaport City Aqui é a outra rota? Ou é a mesma rota ainda? Não, é outra rota Legal Aqui na água a gente encontra Tentacu Horse Pelipper Tentacruel Mantaic Remorade Corsula E quatro desconhecidos Na terra a gente encontra Pelipper Legal Vamos descobrir então Quais pokémons que a gente pode capturar Mano, eu não consigo subir em nada aqui Nessa desgraça É sério? Desfiladeiro nessa b... É, tudo desfiladeiro Legal Bom, acho que o level cap agora deve ter ido embora, né? Sem level cap Acho que o nosso level cap agora deve ter 57, né? Aqui a gente tem Tropius Mano, Tropius é um pokémon que eu queria que fosse mais viável Eu gosto muito do conceito desse pokémon Sério Noctowl Ah, agora que tá de noite não tem quase nada, velho Agora o Tropius foi embora porque virou a noite Porque virou o tempo de noite agora no meu computador Tem Bagon também e mais dois que eu não faço ideia, mano Bagon é legal Pegar um Salamence, mano Bacana Mas tem uma chance aqui Olha que fofa Obrigado, filho Tamo junto Tem bastante treinador pra gente grindar Deus bençoa porque vai precisar pra poder upar o nível desses pokémon Vou até fazer a pergunta Mas eu acho que eu vou deixar essa pergunta, tipo, pra quando eu realmente precisar Porque no momento eu consigo administrar Mas lembra que eu falei no episódio passado de, ah, usar Rare Candy pra grindar pokémon e tudo mais Eu sou um cara que sou muito propenso a querer fazer isso porque eu tenho um trabalho, sabe? Além do YouTube Então vou ser tremendamente sincero com vocês Daria vontade, assim, de só usar, assim, só pra dar aquela adiantada na minha vida, né? Por sinal, eu tenho uma coisa pra confessar pra vocês, meus amigos Abrindo o jogo completamente com vocês Nesses últimos tempos, não sei se vocês perceberam, mas algumas coisas viram acontecendo com o canal Uma delas é, obviamente, que o canal tem vezes que eu fico uma semana sem postar Tem vezes que eu fico duas, até vezes eu fico até mesmo um mês sem postar, sabe? E não só isso, mas o canal tá desacelerando, né? Pra quem percebeu isso, sim Tipo, é um pouco da questão de eu trabalhar Como eu falei pra vocês, faz seis meses que eu comecei a trabalhar E é uma coisa que eu queria falar com vocês, assim, bem honestamente Que eu acredito que Unbound talvez seja a última série daqui do canal Eu amo produzir conteúdo, sabe? Não é, tipo, ai, o Delbis tá desanimado porque ele não tem mais visualização Não é isso É que, infelizmente, sentar e gravar por uns 40 minutos Editar por mais, tipo, duas, três horas É muito tempo pra alguém que também tem que trabalhar pra se sustentar Eu não me sustento 100%, mas eu busco me sustentar no futuro E meio que, se eu realmente busco me sustentar Eu preciso levar o trabalho a sério E levando o trabalho a sério, falta pouco tempo pra levar a sério o canal É uma coisa de, tipo, um cabo de guerra, sabe? E existem pessoas que na minha idade deram certo com o YouTube E falaram, pô, beleza Vou tocar minha carreira como YouTuber E isso é muito legal Eu fico muito feliz por essas pessoas que eram o meu sonho, querendo ou não Só que não é um sonho pra todo mundo Não é uma realidade pra todos Então, é por isso que eu falo, tipo, que Essa série vai ser, tipo, a última série do canal, sabe? Ainda tem bastante coisa pra gente produzir Mas eu já vou deixando por cima pra vocês Que quando acabar um bound Eu vou fazer o pós-game, afins Eu quero até mesmo dar uma intensificada nas gravações Pra poder garantir que eu vou ter bastante coisa gravada Mas é, gente Chega uma hora, assim, que infelizmente a gente tem que ser honesto com nós mesmos E falar, bom, agora eu preciso ganhar dinheiro Ter minha própria casa e tudo mais Acho que qualquer um de vocês entende, tipo Se você tá mais ou menos na mesma faixa etária que eu Na mesma parte da vida que eu tô Acontece, sabe? Nem pra sempre dá pra ser YouTube E é isso, sabe? Eu fico um pouco chateado Mas, ao mesmo tempo, eu vou aproveitar fazer um jabá Porque o meu canal de extras Ainda é um canal que eu faço com os vídeos mais curtos De assuntos que são relevantes pra mim no cotidiano, né? Periféricos, jogos multiplayer e tudo mais E são coisas que vêm ou espontaneamente Espontânea, digo Pô, é uma gameplay que eu fiz com meus amigos Apertei um botão e gravou, sabe? E até mesmo alguns conteúdos que são mais fáceis de gravar Do que let's plays, assim, cumpridos como esse aqui Então se você ainda quiser acompanhar o futuro Do conteúdo que eu postasse Você é tipo, fala Mano, eu gosto do conteúdo do Delbis Não é só Pokémon Eu recomendo vocês darem uma conhecida Porque lá é uma coisa que eu consigo garantir Pelo menos um upload por semana Porque são vídeos muito mais curtos Mas é isso, gente A grande moral é A era do Delbis no Pokémon E a era do Delbis Desse canal Talvez está chegando ao seu fim E... Eu fico um pouco chateado Mas, pô, acontece, sabe? É a vida A gente tem que ser bem honesto consigo mesmo E... Tomar umas decisões difíceis Difíceis mesmo Não é tipo, muito fácil Você só virar e falar Ah, quer saber, Dani? Se eu tenho um canal que eu cresci Desde 2012 Com 60 mil inscritos, sabe? Vou abrir mão disso e tchau É difícil, sabe? Mas, acontece Acontece, infelizmente E a gente tem que tocar a vida O que esse cara está fazendo na porta? Desculpe Não trarei meu Shedinja novamente Eu prometo Só, por favor, me deixem entrar O que é isso aqui? O que é essa casa aqui? Camomons Battle House Se divirta batalhando com Pokémon De novas combinações de tipo Ah, tá Se você não gosta de Shedinja É porque... O pessoal não gosta de Shedinja Porque provavelmente Shedinja É OP nessa casa Acho que aqui tem umas coisas pra comprar Berries exóticas Ah, itens pra Safari Zone Natural Gift Ok, tá Aqui você tem Energy Ball, Charge Beam Poison Jab Tá E as Pokébolas diferenciadas As Pokébolas de Jotô Legal, bacana Bom, vamos começar aí pra Barrios Leste, né? Eu vou encerrar Quando a gente estiver chegando perto Da caverna Porque aí vai ser um outro episódio Porque eu já assisti Let's Play E essa parte é tipo extensa pra caramba E é bastante lore Arroi lá Se quiser usar para pra Poldertown Precisar de um SS Ticket Ah Tá bom Pegue um barco pra Barrios Leste Eu quero pegar o barco Mas eu preciso do... Do... Chuchu Ai, meu nome é Capitão Capão Deve ser Capitão Davi Meus garotos aqui acabaram de trabalhar numa máquina de cavar e mergulhar Só os mais altos membros da sociedade conseguem comprar um Então... Então é f***, né, amigo? Não vou perder meu tempo te oferecendo até se aprovar antes Ok Beleza Ah, olha aí, ó Por sinal Igualzinho a dos nossos amigos, né? Você vê aquele grande navio preto? Aquele é um protótipo pra um navio chamado A Sombra Ele foi desenhado pra ser capaz de atravessar um sano em silêncio na calada da noite Um homem misterioso que chama a si mesmo dizer Financiou sua construção Hum, caraca, mas como que eu vou... Como que eu faço pra negócio troço, negócio treco, mano? Tem que pra Bela Bluntir, mano? Eu não faço ideia pra onde tem que ir A Bela Bluntir tá fechada? Ok, esquece Aqui tem... Tá? Uma passagem que eu não faço ideia que faz Cara, eu adoraria saber o que eu tenho que fazer, viu? Eu tô meio perdido Mission Log não me ajudou muito, tá? Ou talvez... Support City Port Talvez seja aqui É, aqui mesmo O que quer dizer que o navio não está funcionando? Precisamos chegar a Poldertown o mais rápido possível O destino de Borges depende disso Olha, amigo Eu já te disse, desculpe Mas não tenho o que fazer O navio está com problemas no motor E eu não posso fazer nada Mas um amigo meu que deve um favor Pode levar a Poldertown Se é tão urgente Ele pode ser encontrado nas docas ao norte daqui Mostre-o desses SS Tickets E diga o que eu te mandei Ele deve levar lá até lá Se isso nos levará pra lá rapidamente Vamos fazer Você entendeu, Delbis? Se nos encontra um barco nas docas norte daqui Vamos na frente e embarcar sem você Então não terá atraso Ó, certo Pega esse ticket e poderá entrar no barco também Obrigado Acabei de conseguir Tudo... Tudo se esclareceu Bom, ok Vamos atrás do cara que me deu um fora antes E não vai me dar um fora mais Tudo certo Você deve ser Delbis Seus amigos já entraram no barco para Poldertown Você é o último passageiro Então nos arfaremos logo Zooooom Chave Ô, Derutauro Conseguimos É Borre os Leste Hã? Lá em cima Acima de Crystal Peak Ih, rapaz Ih, já começou o dedo no c*** Guitar Hero Vovô Arthur, precisamos ir pra Crystal Peak Aquela tempestade acima da montanha não é normal Eles devem estar preparando a arma definitiva para destruir Borreos Concordo, Jax Vamos com pressa para a montanha Temos que pôr o fim aos esquemas da luz da ruína e salvar Borreos Vovô e eu iremos seguir ao topo de Crystal Peak, Delbis Não podemos correr cegamente nessa Então vamos fazer um plano para parar o esquema deles Nos sigam mais rápido que puder, ok? Para chegar no topo de Crystal Peak Você precisa de habilidade de escalar cachoeiras É, sua cara diz que você sabe É toda a história do seu desafio de ginásio Está certo Você precisa de insignia de Poldertown e HM para conseguir Mas independentemente Assim que estiver feito Siga para a Crystal Peak Entendeu? Te vejo lá, Delbis Que legal Eu adoro quando eu tenho que desafiar ginásio Para poder salvar o mundo, velho Isso é tipo completamente prático, né? Então vamos ver o que é esse ginásio, meus amigos Pantaninho Campeão de formação Como você vai? Bem-vindo a Borreos Leste Pega uma Freshwater para comemorar sua chegada Assim como no ginásio de Mel Esse ginásio é centrado em água Mas diferente do ginásio dele Os treinadores usam tipo água Trazer elitizantes tipo elétricos Ou gramíferos tipo planta Te fará maravilhas Apenas tenha cuidado Tentadores desses ginásios São mestres da adaptação Quando luta com eles Todos os pokémons da batalha Serão do mesmo tipo Que seus dois primeiros movimentos Para chegar em teste Você precisa de um pokémon Que pode surfar pelas ondas Mas some cuidado Passar muito tempo na água Pode te lavar de volta para a entrada Você precisa ir em frente E achar o melhor caminho Para a próxima plataforma Tome cuidado Que mesmo se mover em terra Avançando o temporalizador Você não será lavado Se não estiver na água Boa sorte lá Ok Tá? Nossa, eu gosto dessa brisa Tipo, você pode manipular Por exemplo Ah, eu tô aqui com o Noiver Eu coloco os primeiros dois tipos dele De Dark Dark e Flying Vai ser os dois primeiros tipos Do pokémon oponente Aí eu dou Ah, quer saber, Dani? Você vai dar a Thunderbolt Pro Noiver Super efetivo Então é interessante Isso aí É uma coisa dinâmica Para mudar o tipo de golpe Que você dá para os seus pokémons Mas eu vou deixar isso Para o próximo episódio Porque como faz parte também Do tempo todo que eu uso Para poder fazer os vídeos Tem todo tempo de preparo Para grindar pokémons E tudo mais Então ainda preciso grindar Montar os meus pokémons E partir em frente É isso, gente Eu queria agradecer Nesse momento Todos os membros do canal Graças a vocês O canal continua vivo Se você tiver curtido o vídeo Deixe seu like Se você é novo aqui no canal Se inscreve Se você se sentiu desencorajado De se inscrever nesse canal Se inscreve no canal de extras Que vai estar aparecendo aqui na tela Viu? E é isso Sem mais longas Eu fui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau